Não, 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 eu tô desesperado, calma, 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 beleza, mano, não dá, não dá, eu respiro, mexe também. Aqui em minhas mãos eu tenho o mouse que eu uso pra gravar estambulgais, e aqui na minha tela eu tenho o software que eu posso mudar aqui o DPI, que é o tanto que meu mouse se mexe. Então, mano, se eu for aumentando esse número que tá aqui atualmente em 400, eu posso deixar o meu mouse mais rápido, e se eu diminuir ele, eu posso deixar ele bem lento. E é isso que a gente vai fazer hoje aqui no estambulgais. Por exemplo, eu tô jogando aqui de boa nessa partida, na próxima eu já aumento pra uns 2 mil DPI pra ver se tem alguma diferença e tals, e bora ver se eu tô jogando aí bem ou não, usando aí um mouse muito rápido, tá ligado? Eu tô ligado que quando chegar no máximo de DPI, vai ser muito difícil controlar o personagem. Esse mouse, cara, ele tem aí 16 mil de DPI, velho, eu tenho literalmente tudo isso de velocidade pra tá usando aqui no estambulgais, então vai ser uma tarefa bem complicada, mas eu acho que eu vou conseguir fazer. Até agora as partidas estão de boa, eu tô conseguindo mexer bem tranquilamente, até porque eu já tô acostumado com essa configuração de 400 DPI. E meu Deus do céu, o que que aconteceu aqui, cara? Levei até uma rasteira daquele dagrão, mano, caramba! Oi, ele fez uma burla ali que eu não sabia, ele pulou lá no meio, velho, que top! Nossa, mas agora eu tô meio enrascado, viu? Não sei se vai dar pra passar aqui não, mano, vou ter que ter muita sorte, calma lá, beleza? Tranquilo, acho que vai dar pra classificar, tem muita gente na frente, mas eu acho que vai dar, mano. Calma lá, opa, nice, velho, deu pra classificar, caramba! Agora tá na hora da última partida, e assim que terminar essa daqui, nós vamos trocar o DPI do mouse pra ver como é que fica, cara. Eu tô num spawn muito bom, porém, tem essa pessoa que tá um pouquinho atrapalhando o spawn... Opa, calma lá, eu tô numa posição muito boa. Velho, a rasteira não falhou aqui, eu acho que eu vou ganhar, velho. Eu acho que eu vou ganhar porque eu tô numa posição incrível. Se fosse com um DPI mais alto, eu acho que eu não conseguiria estar acertando isso daqui, porque... Sei lá, eu acho que é bem complicado. E, nossa, mano, GG, conseguimos classificar aqui na primeira do dia, brabo! E agora, vamos tá aumentando um pouquinho esse DPI. Eu vou colocar mais ou menos... E, sei lá, 4 mil, vai! Nossa, vocês viram meu mouse? Mano, tá muito rápido, olha isso daqui, cara, tá muito rápido. Beleza, a primeira partida veio Ice Heights. Bora testar como é que tá a minha câmera, porque eu acho que tá muito... Nossa, mano, se 3 mil de DPI já é assim... Meu amigo, eu não quero nem imaginar quando for mais... Ai, nossa, cara, tá muito rápido a minha tela. Tipo, tá muito mesmo, velho. Nossa, eu... Ó, pra vocês terem uma noção, eu vou dar uma girada como se fosse normal. Nossa, vai, atrapalha demais isso daqui, calma lá. Tá, vamos ver se eu consigo. Ai, fui jogado pra cá, não, velho! Oh, nossa, eu caí... Ai, eu voltei... Cara, ai, mano, eu tô dando 360 na minha tela, velho. Eu não tô conseguindo mirar direito, cara, calma. Beleza, tranquilo, velho, tranquilo. Eu acho que vai dar pra classificar nessa, mas, mano, quase que dá ruim, viu? Quase que dá ruim mesmo, mas conseguimos. Hum, pior é que agora eu vi um mapa que tá meio difícil, viu, cara? Ai, nossa, mano. Cara, vai complicar. Vai complicar muito isso daqui, velho. Tipo, muito mesmo. Calma, vamos ver por aqui. Ah, ok. Então, eu levei uma rasteira lá, mas de boa, mano. Era pra eu ter usado uma rasteira também. Mas usei um aqui que foi muito boa, velho. Cara, aqui é a parte que eu acho que eu mais vou ter dificuldade. Ah, pior que não. Cara, até que eu passei, tipo, muito fácil isso daqui. Muito mesmo, velho. Eu pensava que ia ter mais dificuldade, mas acho que só vai ter mais dificuldade pra depois, velho. Quando tiver com mais DPI. Beleza. Vamos ir pra aqui, dar uma rasteirinha aqui. Perfeito. Tamo bem, mano. Tamo indo muito bem. Ultrapassei o carinha ali. E vamos conseguir o primeiro lugar, velho. Brabo. E se liga nisso daqui, velho. Eu vendo o jogador... Nossa, mas é muito rápido, cara. Cê é louco. E pra final veio ele, cara. Nossa, eu não tava querendo esse mapa. Nem nos outros DPI, velho. Porque, cara, se eu já tô tendo um pouquinho de dificuldade com esse... Imagina quando tiver com uns 16 mil de DPI. Aí sim que vai ser difícil, tá ligado? Bom, de qualquer forma... Nossa, velho. Quase que dá ruim aqui. Beleza, cara. Beleza. Tá tranquilo. Ai, aqui eu tinha que acertar... Nossa, complicou, velho. Aqui eu tinha que acertar muito... Ai, não dá, velho. Não dá pra mirar, velho. Não tá dando pra mirar, cara. Não tá dando, velho. Eu tento ir pra um canto... Meu mouse desvia, tá ligado? Porque eu não tô acostumado... Ai, nossa, mano. Ai, velho. Eu não consigo subir, mano. Tá complicando, tá complicando, velho. E olha que é só o começo. Ainda tem mais coisa pela frente. Calma. Beleza. Tranquilo. Pode ser que ainda dê. Eu não sei se vai dar... Ah, GG, cara. Beleza. Bora agora tá aumentando pra 7.600. Nossa, agora sim tá rápido. Agora, mano, a velocidade do mouse duplicou. Literalmente... Meu, mano. Nossa, sério isso, cara. Mano, tá muito difícil. Eu acho que eu vou ter que jogar sem mouse. Vai chegar uma parte que eu vou ter que jogar... Mano... Mano, eu não consigo mirar. Meu Deus do céu. Vai tá muito rápido, cara. Tá muito rápido. Eu quero ficar parado um instante pra eu ver como é que tá a minha câmera. Tipo, girando, tá ligado? Tipo, olha isso. Mano... Vocês não tem noção, velho. Porque se eu fizer literalmente só isso... Nossa, dira muito, velho. É tipo, eu mexi um dedo, cara. Um dedo midinho nisso daqui. Olha isso daqui. Mano, nossa, absurdo, cara. Deixa eu testar outra coisa. Meu amigo! Eu tô até com medo de ver um block dash ou então simplesmente um laser tracer. Porque, cara, imagina um DPS... Ai, meu Deus do céu. Não. Nossa. É DPI, no caso. Eu tô falando DPS, não sei por quê. Mas vamos... Olha isso daqui. Mano, isso daqui vai ser impossível. Já vou logo avisando. Mapa de mira. Pra isso daqui vai ser literalmente impossível de passar. Nossa, mas se bem que aqui foi uma mira boa, viu? Aqui foi uma mira ótima que eu fiz. Calma. Ah, nossa, velho. Ai, me atingiu ainda. Caramba. Quase que me atingi de novo, mas de boa. Consegui atingir ela. Ai, calma. Volta um pouquinho que aquele esqueleto tava imperfeito. Tranquilo. Ai, beleza. Tranquilo de boa. Tá. Vamos vir aqui. Não. Não. Caramba, velho. É muito difícil mirar com isso. Tipo, ó, vou tentar mirar naquela bandeira ali, vindo daqui, ó. Ai, mano. É muito leitinho que eu tenho que ir, velho. Tá muito rápido isso daqui, velho. Tá. Eu tenho 70 segundos pra literalmente sobreviver nisso daqui e ser classificado. Se eu não for classificado nisso, eu vou aumentar o meu DPI. Ai, mano. Eu não consigo mirar certinho lá. Tá muito complicado, cara. Calma. Deixa eu eliminar. Mano, eu só queria mirar na bandeira daqui, velho. Nossa, eu não consigo, cara. Tá impossível. Meu amigo. Calma. Beleza. Tranquilo. Derrubei ele. Ai, mano. Mas eu não consigo mirar nele pra derrubar. Tá complicado. Calma. Ai, de boa. De boa. Calma. Ah, não. Mas eu também fui. Ah, cara. Ainda tem 40 segundos. A gente tá perdendo ali no placar, mas a gente tá quase virando, cara. Nossa, mano. Mas tá muito difícil. Calma. Tem um carinha aqui amarelo. Tem que tirar ele daqui. Eu não consigo mirar no cara, velho. Eu não consigo, velho. Calma. Beleza. Ele tá indo pegar aquela bandeira. Mas eu não vou deixar, não, mano. Você não vai pegar nossa bandeira, não, filhão. Nice. Oh, qual foi, time? Oh, não. Meu time tá eliminando a gente, velho. Qual foi, cara? E, ó. O time amarelo já tá vindo pra cá. Mano, eu vou ter que derrotar eles, na moral. Vou ter que literalmente tirar eles daqui. Perfeito, mano. Agora é só pegar essa bandeira. Mas, mano. Eu acho que não vai dar pra gente ganhar, velho. Tem muita bandeira do time amarelo aqui, cara. E a gente só tem 9 segundos. Eu acho que não vai dar pra gente pegar a bandeira, mano. Se pegar, vai ser, tipo, muito bom, velho. Calma. Beleza? Um segundo. Ah, não. Véi, GG. Mas tudo bem. Vamos aumentar mais um pouco. Que agora vai pra 11 mil, velho. 11 mil. Mano, isso daqui vai ser impossível, cara. Isso daqui vai ser muito impossível. Só pra vocês terem noção do quão impossível deve estar, mano. Eu vou mexer 1 centímetro, ó. Mano, não. Mano, 1 centímetro. É literalmente um 360, cara. Nossa, é literalmente um 360. Eu não tô nem zoando, mano. Vocês podem achar que é brincadeira. Mas, cara, tipo... Ai, mano. Meu Deus do céu. Eu não tô conseguindo controlar. Eu tenho que ficar parado, velho. Pra conseguir controlar isso daqui... Mano, eu tenho que ficar literalmente parado. Porque... Olha isso. Mano. Caramba, mano. Dá pra perder muito sentido. Na moral, velho. Olha isso daqui. Meu Deus do céu, mano. Tá muito rápido. Aí, calma. Beleza. Tranquilo. Tá, voltamos ao jogo. Voltamos ao jogo. Mas, mano, tá muito rápido isso. Calma. Tentar dar um soco nessa galinha. Ai, ai. Não deu, velho. Não deu pra dar um soquinho, velho. Tá muito difícil de mirar. Socorro. Meu Deus. Mano, veio o Rocket Rumble de novo, velho. Como é que eu vou mirar nisso, velho? Meu amor. Cara, nossa. Eu já tô... Nossa. Eu tô sentindo que vai dar muito ruim. Ó, eu vou tentar mirar nesse esqueleto. Olha só. Mano, não dá. Não dá. Eu vou ter que jogar sem mirar, velho. Vou ter que jogar literalmente sem mirar. Meu amor. Cara, eu tô sentindo que isso daqui vai dar muito ruim, cara. Ó o pinguim. Ó o pinguim. Ah, quase que pega. Quase, velho. Quase. Calma, tem um azul aqui. Vou tentar eliminar ele. Perfeito. Consegui. Mas tá difícil um pouquinho. Calma. Perfeito, mano. Não. Nossa, velho. Ele chegou lá de cima, cara. Meu amigo. Ah, mano. Eu não... Não, velho. Complicado, complicado. Calma. Vai dar, meus amigos. Vai dar. Tá difícil, mas dá, velho. Tá difícil mirar. Com toda certeza tá, mano. Mas relaxa. Dá pra ir. Calma. Uh, deixa eu vir pra cá. Deixa eu vir pra aqui. Ser eliminado. Preciso de eliminado. Ai, não deu. Tá bom. Tá tranquilo. Eu vou tentar pegar essa bandeira porque eles estão ganhando, cara. Eu preciso eliminar eles logo. Tá? Peguei essa bandeira. Só falta colocar ela da conta do meu time. Perfeito. Tá ótimo. Ah, não consigo vir pra cá, mano. Tá muito rápido. Calma lá. Calma lá. Beleza. Tranquilo. Deixa eu pegar essa bandeira deles. Que a gente já vai virar. Tá, beleza. Vamos eliminar esse carinha também. Vamos deixar ele fora da bandeira, mano. Calma. Ai. Beleza. Tranquilo, mano. Consegui pegar essa bandeira pra gente. Ai. Calma. Calma lá. Calma lá. Ah, beleza. Tranquilo. Tranquilo. Perfeito. Vai. Ah. Nossa. Me jogaram pra cima, mano. Que isso, cara. Pô, mancada, velho. O cara acertou um tiro pra cima, mano. Na moral, não gostei. Ah, tem um carinha azul aqui que tá pegando nossa bandeira, mas eu tenho que pegar a bandeira deles aí. Eu tenho que literalmente eliminá-los. Calma. Deixa eu... Ai. Eu quero mirar lá, mas não dá, velho. Não dá. Eu tenho que ir bem devagar assim. Olha isso, mano. Tá muito rápido. Tá muito rápido. Ó, eu vou mexer. É... Desse tanto, ó. Mais ou menos assim. No... Na mesa. Ó. Véi, olha isso. Ó, agora eu vou usar o meu mousepad inteiro. Olha isso, velho. Olha isso daqui. Ainda nem chegou na parte do meu mousepad inteiro. Cara, velho. Chegou literalmente na metade do meu mousepad. O meu mousepad tem literalmente esse tamanho, velho. E agora, meus amigos, vamos testar... Ai, meu Deus. Eu tô conseguindo pegar o ponto aqui, não. Calma. Vamos testar a velocidade máxima, velho. Isso daqui tá muito rápido. Pra vocês terem uma noção, eu não tô nem conseguindo chegar no ponto verde, velho. Eu nem sei como é que eu vou mudar o meu DPI depois. Mas tudo bem, né? É assim que funciona. Flow flip. Cara, como? Como? Véi... Mano. Mano. Dá uma volta inteira. Meus amigos, dá uma volta inteira. Quando eu... Quando eu... Ó. Cara, tá impossível. Acho que tá impossível isso daqui, velho. Mano. Não. Nossa, o Dali tá muito imenso, velho. Eu quero tentar fazer essa bolinha daqui, velho. Eu quero tentar. Olha só. Ah, não. Me deram uma rasteira, cara. Como que eu voltei tudo? Ah, não, jogo. Você tá de zoeira, cara. Por que que meu spawn não funcionou ali? Quê? Mano, não faz nem sentido. Esse jogo não tem spawn. Mano, eu não tô conseguindo subir aqui, velho. Nossa, esse spawn não funciona nesse jogo, na moral, velho. Que isso, cara. Que absurdo. Tá? Vamos vir por aqui. Calma lá. Vou esperar essa próxima plataforma. Não deu. Não deu. Vou ter que esperar mais um pouquinho. Eu quero só tentar fazer essa bola pra ver se a gente consegue. Calma. Não vai dar. Não vai dar. Deu. Deu. Nossa, beleza. Essa bola tá fácil. Essa bola tá fácil de fazer. Mas eu quero ver em mapa de eliminação, mano. Que em mapa de eliminação deve ser muito difícil. Beleza? Vamos vir agora por aqui que vai dar, mano. Perfeito. Perfeito, meus amigos. Conseguimos classificar, pelo menos. Agora, vamos ver como a gente se sai no Spingle Round. Aqui tem parte muito difícil, cara. Principalmente... Ai, mano. Não. Eu não posso mexer um centímetro disso daqui, velho. Eu não posso mexer literalmente um centímetro. Calma. Beleza. Até agora, tá de boa, mano. Mas eu quero ver... Nossa. Aí complicou. Tá, beleza. Tranquilo. Eu vou tentar passar aqui. Ah, não. Me deram... Ai, me deram uma rasteira aqui, velho. Calma. Vou fazer esse... Mano, eu tô jogando bem até, velho. Ah, não. Não, velho. Calma. Ah, não, cara. Eu preciso classificar, velho. Eu preciso ir pra final. Eu preciso literalmente ir pra final. Calma. Vai na calma. Na calma dá. Perfeito. Consegui. Nossa, mano. Você tá de zoeira com a minha cara que veio ele. Não. Cara, mentira, velho. Losta de tempo. Sério. Pra final. Mano, isso daqui vai ser impossível. Vai ser impossível. Mano. Ah, nossa. Já começamos mal. Começamos muito mal. Nossa, mas começamos... Ah, velho. Começamos muito mal. Levando bloco do povo. Meu Deus. Nossa, cara. Isso daqui tá perdido, velho. Isso daqui tá literalmente perdido. Eu tô jogando agora só pelo meme. Calma. Beleza. Mira aqui. Mano. Não. 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 Não, velho. Eu tô desesperado. Calma. 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 Beleza. Mano. Não dá. Não dá, velho. Eu respiro. Mexe também. Ah, velho. Não, não. Calma. Mantenha a calma. Não dá. E agora? Passa aí. Eu não tô achando o botão de sair, velho. Mano. Cadê meu mouse? Eu não tô... Mano. Eu não tô achando o meu mouse, guys. Calma. Achei. Ele tá aqui. Clica no botão de sair. Pelo amor de Deus. Clica. Clica no botão. Perfeito. Tamo junto. Eu consegui, pelo menos.